Olá, eu sou o Bruno da ONI Canal e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre troca e devolução no e-commerce. Esse é um assunto que todo mundo que está começando a vender pela internet tem dúvida, tem muita informação errada por aí pela internet. Então nesse vídeo eu vou falar exatamente como que funciona, como que legalmente você deve proceder nesses casos. Eu só queria pedir antes para vocês dar um joinha aí, se inscrever no canal, compartilhar para os seus amigos que essa informação é de suma importância para todo mundo que vende ou pretende vender no e-commerce. Então pessoal, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro quando se fala em vendas não presenciais, onde o e-commerce está inserido. Quando você faz uma venda não presencial, o consumidor tem sete dias para poder desistir daquela compra. E nesse caso, o cliente desistiu. O que ele vai fazer? Ele vai devolver o produto. A primeira dúvida que surge, quem paga o frete? Quem paga o frete é o lojista. Pela lei, o consumidor não pode ter nenhum ônus em função dessa transação em que ele colocou o seu direito de desistência para valer, que é o direito que ele tem pelo Código de Defesa do Consumidor. Então não pode ter nenhum ônus, você infelizmente tem que pagar o frete da volta. Outra dúvida que existe muito é o seguinte, Ah, mas se o cliente manda o produto com problema, ou se o cliente usa e devolve, ou se o cliente, às vezes, por exemplo, embalagem blister, ele recebeu na embalagem blister, abriu, viu que não gostou e devolve. Mas, por exemplo, embalagem blister é complicado você colocar esse produto de volta na sua gôndola, ou antes que seja para você revender. A verdade é o seguinte, pela lei, o problema é seu. Eu até coloquei aqui um artigo, é uma emenda, na verdade, é uma emenda, eu vou ler aqui, porque não quis decorar isso tudo, mas enfim, exatamente o que diz. Eventuais prejuízos enfrentados pelo fornecedor nesse tipo de contratação são inerentes à modalidade de venda agressiva fora do estabelecimento comercial. Emenda do RESP 1340-604. Então, o problema é seu. Os bônus e os ônus são seus, a lei diz isso. O Código de Defesa do Consumidor é engraçado que sempre, não é engraçado não, faz parte de coisas da lei, não estou aqui para julgar a lei, mas a lei é o seguinte, sempre ele vê o consumidor como a parte frágil da relação e o comerciante, o vendedor como a parte forte e a lei tende sempre a defender a parte frágil. Então, veja bem, mesmo que um multimilionário compre de uma pessoa que vende bala na rua, o direito do consumidor fala que quem é forte é o vendedor de bala e quem é fraco é o multimilionário, ponto final. Então, de forma resumida, não há em si, não há em si. O cliente tem sete dias para devolver, devolveu, o custo de devolução é seu. Você tem que pagar o retorno do produto e você tem que devolver o dinheiro para ele, independente do que ele fez, porque é o que a lei diz. Claro que tem casos onde você pode questionar, você pode tentar negociar, ah, o cliente comprou um negócio de vida e quebrou, mas pela lei, igual eu li aqui para vocês, você se ferra nessa, vamos dizer assim. Aí ele vai entrar no Procon, pode dar briga, justiça e tal, e fica ao seu critério, se você vai querer brigar com isso ou não, ou se você vai obedecer a lei, mas eu te digo que a chance de você perder é grande. Então, acaba que engole sapo e bola para frente, isso faz parte do e-commerce e se você não está disposto a viver esse tipo de situação, talvez não seja indicado que você venda por e-commerce. Outra coisa que o pessoal tem muita dúvida, ah, o cliente quer trocar, ah, não, então manda devolver e fica por isso mesmo. Eu já vejo, muitos clientes meus já alegaram isso, não, ele quer trocar, não, não vou pagar o do frete para mandar de volta, vamos devolver. Só que tem uma conta simples que as pessoas não fazem, veja só, você fez uma venda, o produto custou R$100, vamos supor que o frete é R$20, o cliente te pagou R$120, você mandou o produto para ele, ele quis te devolver o produto, o que acontece? O produto retorna, você paga o frete de volta, então você gastou R$40, dois fretes, porque você vai ter que devolver o dinheiro integral para ele, e você pagou para o correio R$20 para ir e R$20 para voltar. Então você ficou com prejuízo de R$40 e perdeu a venda, não fatura nada. No caso da troca, o que acontece? Veja só, o cliente paga os R$100 e paga o frete de ida, aí você envia. E aí o produto, ele diz, ah, não quero trocar, então ele vai te mandar de volta, mais R$20, esses R$20 você vai pagar. E aí você vai ter que mandar para ele de volta, mais R$20. Você, na verdade, foram pagos três fretes, foram gastos R$60 em frete, só que os 20 primeiros foi ele que pagou. Então a diferença da troca e da devolução é o seguinte, as duas você vai gastar dois fretes, você vai gastar nesse exemplo R$40. Só que no caso da troca, pelo menos você efetivou a venda, então você tem pelo menos uma margem do lucro da sua venda para cobrir um pouco desse seu eventual prejuízo. É claro que se o frete com um percentual baixo, em função do valor do produto, vai te dar lucro. Agora, na devolução não, você perdeu os dois fretes e acabou. Então o seu prejuízo é sempre maior na devolução do que na troca. Por isso que é válido sempre convencer o cliente, no caso de devolução, a trocar por outro produto. Basicamente seria isso, não tem muita discussão, não tem muito, ah, e se, e se, e se. Mas, se tiver algum caso diferente, pode perguntar aí no campo de perguntas que eu vou responder com todo prazer, o mais breve possível. Se gostaram do vídeo, dê o joinha para fortalecer o canal, se inscreve e clica no sininho das notificações que vai sair um vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre às 18 horas e você vai ser notificado quando ele sair. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí